E aí, gente, beleza? A aula de hoje vai ser sobre o movimento vertical e vai ser bem rápida, na verdade. Vai ser bem tranquilinho. Bom, antes de começar a falar do movimento vertical, a gente tem que falar da gravidade. Todo mundo sabe, né, que o nosso planeta tem uma força de gravidade e puxa as coisas para baixo. Essa força, ela vai gerar aceleração na gravidade. A aceleração na gravidade é 9,81 m², mas a gente vai considerar quase sempre como 10, a não ser que o exercício peça alguma outra coisa. Mas, então, o movimento vertical sempre vai ter, então, essa aceleração da gravidade, porque sempre quando a gente pula, por exemplo, a gente cai, não é mesmo? Tudo que sobe e desce, por causa da aceleração da gravidade. E ela, a princípio, vai ser a única aceleração que a gente vai estudar nesse movimento. Para começar, a queda livre. A queda livre é você pegar e deixar alguma coisa cair, assim. Você pega alguma coisa na sua mão, ergue ela e só abre mão e deixa cair. Ou seja, ele sempre vai partir do repouso. A velocidade inicial vai ser sempre zero. Então, no tempo igual a zero, a velocidade vai ser igual a zero. E como é sempre um movimento acelerado por causa da aceleração da gravidade, no tempo 1 segundo, a velocidade vai ser igual a 10 metros por segundo, porque a aceleração da gravidade é de 10 metros por segundo ao quadrado. Ou seja, cada 1 segundo que passa, a sua velocidade vai aumentar 10 metros por segundo. E no tempo 5, por exemplo, a velocidade dessa queda livre vai ser de 50 metros por segundo. E é só isso. Agora, o lançamento vertical. O lançamento vertical é quando você joga uma coisa de baixo para cima, certo? Então, a variação do deslocamento, que é aquele ΔS, vai ser igual à altura. Ele vai para cima e depois vai para baixo. O deslocamento vai ser esse aqui, daqui para cá, por exemplo. E ele vai sair dessa origem que a gente está jogando ele com a velocidade diferente de zero, porque senão ele não vai subir, certo? E ele vai subindo, desacelerando até parar. E aí, ele vai descer, acelerando de volta até o chão. Então, o nosso movimento vertical vai se dar em duas partes. Primeiro, ele vai desacelerar, aí ele vai parar, mas isso a gente não vai contar. Ele vai desacelerar e depois ele vai voltar a acelerar. Aqui está um desenho do lançamento vertical. É assim, o objeto sai daqui com uma velocidade inicial maior e ela vai diminuindo até chegar à altura máxima que ela consegue atingir, aonde a velocidade vai ser zero e ela vai voltar a cair com a aceleração da gravidade aumentando essa velocidade, até ela cair no chão. Ela vai cair no chão, ela vai voltar à origem dela, no caso, com a velocidade, é igual à velocidade inicial, só que vai ser negativa. E aceleração, lembrando sempre a da gravidade. Bom, a altura máxima aqui, essa altura máxima, a velocidade vai ser igual a zero. Então, como que a gente vai fazer para descobrir essa velocidade máxima? A gente vai pegar a equação do Torricelli, porque a gente não tem o tempo aqui, e a gente vai colocar a velocidade final, que é zero, vai ser igual à velocidade inicial, mais duas vezes a aceleração da gravidade, vezes o Δs. O Δs vai ser a altura máxima, como a gente já disse. E aí, a gente vai chegar aqui nisso. E por que aqui é menos a aceleração da gravidade? Bom, porque aqui é um movimento retardado, então a aceleração é negativa. E aí, vai ficar zero igual a v inicial ao quadrado, mais duas vezes o g, não, menos duas vezes o g, vezes a altura máxima. Isolando a altura máxima, a gente vai chegar aqui a altura máxima, vale v zero ao quadrado, sobre duas vezes a aceleração da gravidade. Isso aqui é bom lembrar, porque apesar de eu não ter visto nenhuma nenhum exercício de lançamento vertical para o Enem, é bom lembrar, porque você não vai lembrar de fazer isso na hora, sabe? Então, guarda isso aqui. Agora, já vamos para o exercício, essa aula é bem rapidinha mesmo. Duas bolas, A e B, sendo a massa de A igual ao dobro da massa de B, são lançadas verticalmente para cima, a partir de um mesmo plano horizontal, com velocidades iniciais iguais. Desprezando-se a resistência do ar que o ar pode oferecer, podemos afirmar que o tempo gasto na subida pela bola A é maior que o gasto pela bola B, também na subida. Bom, não está certo, porque a nossa velocidade, ela está dependendo só, 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 do tempo, da velocidade inicial dela. Ela não depende da massa, só da velocidade inicial. Aqui, tudo isso não tem massa em lugar nenhum. Então, a bola A atinge uma altura menor que a B. Não, a altura máxima, ela também só depende aqui, ó, da velocidade inicial, ela não depende da massa. A bola B volta ao ponto de partida num tempo menor que a bola A. Não, mesma coisa. A velocidade do movimento só vai depender da velocidade inicial. As duas bolas atingem a mesma altura. Está certo, as duas bolas vão atingir a mesma altura, porque as duas têm a mesma velocidade inicial aqui. Os tempos que as bolas gastam durante as subidas são maiores que os gastos na descida. Não, como a gente viu aqui, a velocidade aqui, ó, vai ser igual à velocidade aqui. Tanto que no começo, você começa com V0 e no final, você termina com menos V0. A velocidade é igual, tanto de subida quanto para descida, porque a aceleração é a mesma. Então, a gente vai ficar com a D. Agora, por que a massa não influencia? Assim, se você tem a mesma velocidade inicial, significa que as duas bolas foram lançadas com forças diferentes. Sim, a bola A demandou uma força maior para ser lançada do que a massa B. mas a velocidade que elas começaram foi igual. Então, a massa em si não vai interferir nesse processo, porque a velocidade inicial vai ser igual. Então, o que depende é a velocidade. Agora, o próximo exercício de continha. Um vaso de flores cai livremente do alto de um edifício, que é da livre. Após ter percorrido 320 cm, ele passa por um andar que mede 2,85 m de altura. Quanto tempo ele gasta para passar por esse andar? Desprezar a resistência do ar e assumir G igual a 10 m por segundo ao quadrado. Bom, para a gente descobrir isso, descobrir quanto tempo ele vai passar, a gente tem a posição, então, a gente vai ter que usar essa fórmula aqui, o lado do M.U.V. Só que a gente não tem a velocidade inicial de quando ele vai passar por esse apartamento. Então, a gente vai ter que usar Torricelli para poder descobrir primeiro a velocidade inicial de quando ele vai começar a passar por aqui. Ou seja, depois de ele já ter percorrido 320 cm. Então, a gente pega o Torricelli. A gente vai começar pela queda livre, então, né? Então, a velocidade inicial vai ser zero. E a gente quer descobrir o V. Esse ΔS é a altura que ele vai percorrer antes de passar o apartamento. Então, é aquele 320 cm, que é 3,2 m. E a aceleração, a aceleração da gravidade. Substituindo na fórmula, né? A gente vai chegar a esse V² aqui. Ah, está errado, mas ele é só, tipo, a continuação Z, tá? Então, a gente vai ter que o V² vai ser igual a 64. Então, o V vai ser igual... Você vai tirar aqui a raiz, não esqueça. O V vai ser igual a 8 m por segundo. Lembrando que esse V aqui é depois que ele percorreu os 320 cm. Então, é o V inicial do nosso movimento quando ele vai passar pelo apartamento, que a gente vai usar aqui como V0, esse V. Agora, o apartamento tem 2,85 m. A gente vai considerar o S₀ como zero, porque é só o tanto do apartamento que a gente quer, né? O V₀ vai ser aqueles 8 m por segundo que a gente calculou agora. E a gente vai substituir aqui. E a gente vai chegar aqui nessa equação aqui. Fazendo todas as contas, aqui, ó, divide, vai ficar 5T² mais 8T e passa isso aqui para lá, fica menos 2,85. A gente vai ter essa equaçãozinha de segundo grau. E, resolvendo ela, a gente vai ter dois valores. O T₁ vai ser igual a 0,3 e o T₂ vai ser menos 1,9. Como o tempo não pode ser negativo, a gente vai ficar com esse valor aqui. Então, a planta vai, o vaso vai demorar 0,3 segundos para passar pelo apartamento. Por isso é hoje. Bons estudos e até a próxima aula!